Eu aposto hoje na eleição em primeiro turno, decisão dia 6 de outubro. Acho que tem que ter pé no chão e eu acho que Bruno está sendo muito correto com isso. Bruno primeiro que tem uma humildade do ponto de vista da sua personalidade mesmo, do seu caráter, mas ele está tendo isso no processo eleitoral também. Bruno tem conversado com todo mundo, tem se dedicado. Bruno tem ido para os lançamentos de candidatura do candidato que porventura não tenha nenhuma perspectiva da maioria das pessoas de por exemplo estar naquela lista de possíveis eleitos. Ou seja, ele está respeitando a todos, então eu acho que isso é um reflexo da humildade. Mas o que eu acho que é definitivo isso para uma eleição no primeiro turno? Porque a eleição de certa forma ela está, assim, nós temos acho que 6 candidatos a prefeito. E uma candidata, são 5 candidatos homens e eu acho que uma candidata mulher. Gente, na rua, eu estou circulando também, a gente está chegando na metade da campanha, agora quarta-feira, depois de amanhã. Você não consegue enxergar, perceber da população a expressão dos demais candidatos. Isso é uma coisa que me chama muita atenção. Música